Fica depois de Madureira Da minha querida velha guarda Da portela, sentinela Hoje eu canto em seu louvor Casquim, Alberto, Lonato Esses nebubom de fato Argemiro, Casemiro e Monarco Fica depois de Madureira Fica depois de Madureira Antes de vento primeiro Antes se canta essa burra inteira Lá o samba verdadeiro de raiz Faz a mocidade mais feliz E orgulho de ser aprendiz Da minha querida velha guarda Da portela, sentinela Hoje eu canto em seu louvor Casquim, Alberto, Lonato Esses nebubom de fato Argemiro, Casemiro e Monarco Bairro que não existe demanda Perto de Rocha Miranda Envolvente como é meu Irajá Me lembro, até me causa rir Do tempo da beira do rio Um pagode que tinha por lá Onde a gente cantava A cartola, a cartola, a carteira Velha de seto Com seus peços de primeira Mestre Silas de Oliveira O Paulo da Portela O Paulo da Portela Foi quem deu a luz Ao samba Que ilumina Osvaldo Cruz O Paulo da Portela Foi quem deu a luz Ao samba Que ilumina Osvaldo Cruz Fica depois de Madureira Fica depois de Madureira Antes de perto inteiro Onde se canta Essa moana inteira Olha a velha guarda da Portela Aí, gente! O Paulo da Portela Faz a mocidade mais feliz Me orgulho de ser aprendiz Na minha querida velha guarda A porta dela Sente nela Hoje eu canto em seu louvor Casquim, Alberto, Lonato Esses recupou de fato Agemiro, Casimiro e Monato Bairro que não existe demanda Perto de Rocha Miranda Involvente como é Meu Irajá Me lembro Até me causa empilho Do tempo da beira do rio Um pagode que tinha por lá Onde a gente cantava Cartola, Caneia Velha de seto Com seus versos de primeira Mestre Silas de Oliveira Paulo da Portela Foi quem deu a luz Ao samba Ilumina os voltos Paulo da Portela Foi quem deu a luz Ao samba Ilumina os voltos Fica depois de Madureira Aplausos 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 Aplausos